Murilão Gamer Oi gente, hoje estou aqui mais uma vez aqui no Murilão Gamer, mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também, comenta e compartilha para os seus amigos. Então, bora lá, né, Mãezinha? É isso aí Murilão, temos aqui hoje mais algumas figurinhas para colar. Cadê, 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 cadê? Olha, já está fora do pacotinho, né? É, e aqui também temos a figurinha da Coca-Cola que depois vamos descobrir. Já abre ela, já? Sim, já abri. Já tomamos a Coca, né? Sim, já tomamos. Já tomamos a Coca-Cola. Olha a coca-cola aqui. Cadê, cadê? Abre aqui na frente aqui, ó. Isso, quer que eu te ajudo? Não precisa não. Não precisa? Vamos ver qual a figurinha surpresa da Coca-Cola. Meu Deus, não estou acreditando. Cadê, 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 cadê? Mostra aqui a figurinha da Coca. Pera, 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 você mexe muito. Aê, mais uma. É a segunda, né, Murilão? Aham. Murilão, você pintou o cabelo de azul, foi? Sim, pintou o cabelo de azul. Na escola? Por quê? Porque era festa de Halloween. Feça de Halloween. Eita. Só que foi aula normal. Foi aula normal, né? Só teve uma festinha lá rapidinho? Tá certo. E agora? Vamos fazer o quê? A gente vai estar colando aqui as figurinhas. E, gente, já vai dando seu papite, ó. Eu já anotei aqui alguns papetes. Olha. Abaixa aí que eu não estou vendo se acaba. Mary Oliveira. Votou no Brasil. Opa! Luguin, votou no Portugal. Opa! Daniel Morales, votou no Brasil. Rosmieco, votou na Coreia. Neko Imery, votou na Alemanha. Jogos Games, votou no Brasil. Zack Games, votou na Holanda. Cristiano, votou no Senegal. Arthur Games, votou na Bélgica. E o Nabreco, votou na Alemanha. Olha. E o Tio do Bem, votou no Brasil. Ah, tá faltando bastante pra votar ainda. O Neko Imery, você anotou? Anotou, né? Anotei. Ah, em quem eles votaram mesmo? O Neko? O Neko Imery, votou na Alemanha. Na Alemanha. Mas se vocês perceberem aqui, o país que tem mais voto até agora é o Brasil. É o Brasil, isso mesmo. Então, vamos lá colar as outras figurinhas? Sim. Vamos dar mais uma andadinha aí nas seleções. Vamos ver agora quem vai sair na frente? É. Enquanto isso, o pessoal já pode ir dando os seus palpites. Qual seleção o Murilão vai completar primeiro, né, Murilão? Sim. Lembrando, tem que ser do Alvo da Copa. Do Alvo da Copa. Sim. Qual aqui, ó. O Alvo da Copa. Qual figurinha. Qual a seleção desse Alvo, o Murilão vai completar primeiro. Aí, depois que a gente colar, a gente mostra aqui quem está na frente, né, Murilão? Sim. E se vocês acharem, assim, votar no X, não pode ser, tá? Porque não é do Alvo da Copa. Sim. É só as seleções que estão participando. É a seleção que o Murilão vai completar ali no Alvo da Copa. Sim. Então, eu vou dar um pause aqui, né, Murilo? Sim. Ah, onde eu dou um pause aqui? Mamãe esqueceu. Não tem vermelho, não. Eu acho que é aqui, ó. Espera aí, sei lá, sei aqui. Bora lá ver. Olha, gente. Colei todas as figurinhas aqui, olha. Aqui eu tenho a metade do troféu. Ok. O que é que eu vou passando para você? Não? Aqui, ó. São os que eu já colei. Nenhuma do Catar, gente, que eu gostei. Vão vendo aí, pessoal, ó. Para vocês ir dando seus palpites. Já vão dando seus palpites, ó. Estão mostrando aqui, ó. Olha. Nenhuma do Sinical, nenhum da Holanda. Vou deixar aqui no livro, assim, ó. Para vocês ir olhando como estão aí, ó. Um da Inglaterra, aqui, ó. Inglaterra. Leram como está a Inglaterra. Ok. Quem será que o Murilão vai terminar primeiro? Aqui, ó. Estados Unidos. Aqui é dos Estados Unidos. Ó, País de Gales. País de Gales. Está um pouco para trás. Argentina. A Argentina também não está muito bem aí na corrida. Arábia Saudita. Arábia Saudita está bem fraquinha. Eu já chamei de Saudiarabita. Saudiarabita. Um novo nome aí para a seleção. México. O México está fraco, gente. Nada de México. Polônia. A Polônia também está um pouco fraca. França. Nossa, a França está fraquíssima. Sim, mas se você pensar, eu tenho o melhor jogador do mundo. Quem? Karen Benzema. Karen Benzema. Não é o Kevin De Bruyne? Não, o Kevin De Bruyne é o quarto. Ah, tá. Austrália. Austrália também não está muito boa, gente. Dinamarca. Dinamarca também está lá atrás na corrida. Tunísia. Tunísia também está lá no fundão. Espanha. Espanha está ali no meio, né? Espanha está no meio. Quem votou na Espanha? Quem votou na Espanha, Murilo? Alguém votou na Espanha? Pelo que eu anotei aqui, ninguém. Ninguém ainda votou na Espanha e a Espanha está aí, está no meio aí. Mas deve ter pessoas que votou, né? Aham. Costa Rica. Costa Rica está lá atrás. Alemanha. Alemanha. Alemanha também está mais ou menos. Tem muita figurinha ainda para ser colada. Japão. Japão também está ali na briga, ali no meio, ali, né? É, muita figurinha. Bélgica, muito, muito atrás. Bélgica está lá. Lá. Só com três pontos a Bélgica está. Só, nossa, a Bélgica está muito lá atrás, né? Pode ser que ela dê uma avançada nas próximas figurinhas, né? Canadá. Canadá também está ruim, está lá atrás. Marroco está bom. Marroco está bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Marroco por ali já foi bastante, é, está ali no meio. Croácia está. Deixa eu ver Croácia, Croácia. Ó, Croácia está indo, hein, gente? Está ali na disputa, hein? Quem será? Brasil. E o Brasil, gente? Brasil, temos bastantes pessoas que votaram no Brasil. Mas o Brasil. No meio, no meio. É, está lá na briga. Sérvia, perfeito. A Sérvia está aí na briga, hein, Murilão? A Sérvia está aí, hein? Suíça. Suíça também está por aí, ó. É, Camarões. Camarões. Camarões está ruim. Está ruim, está lá atrás, lá disputando. Portugal também está bom. Portugal está na briga aí, hein? Está na briga. Contra a Sérvia. Contra a Sérvia, os dois aí na batalha. Gana. Gana também pouca coisa, não muito. Uruguai. Uruguai, Uruguai. Deixa eu ver Uruguai, Murilão. Uruguai, Uruguai. Uruguai está fraco também. Nada de muita coisa. E o Murilo. Olha que já colocamos figurinha, hein, Murilo. Já compramos figurinha, hein, Murilo? E nada ainda, hein, gente? A Coreia está aí na briga, aí, ó. Um lá, um cá, um lá e um cá, hein, Murilão? Bora que bora, Murilão. Próxima seleção. Aqui, ó. Não tem a mão. Ah, não. Agora é as figurinhas brilhantes. Do museu. O Murilo já pegou algumas figurinhas brilhantes aí, ó. Três figurinhas brilhantes. Foram a França. E a da Alemanha fria. A Alemanha lá em cima. E o Brasil ali na lateral. Né, Murilão? Aqui, ó. Coca-Cola. O Murilão já conseguiu aí duas. Kelvin. Kelvin. Hebruninho da Bélgica. E? Luca Modric. Lucas Modric. Como que é? Luca Modric. Modric. Ei, meu Deus. Pronto, gente. Vão dando seus palpites aí, Murilão? Sim, vão dando seus palpites, gente. Quem será, hein? Quem será? Quer falar de novo aí a lista de quem já deu os palpites? Fala aí a lista de quem já deu os palpites. Tira o caderno da frente. Mary Oliveira. Mary Oliveira. Brasil. Brasil. Logueira. 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 Portugal. Tânia Moraes. Brasil. Tânia Moraes. Brasil. Rosi Mieko. Coreia. Rosi Mieko. Coreia. Neco Iméry. Alemanha. Neco Iméry. Alemanha. Jogos Games Brasil. Jogos Games Brasil. Zack Games. Holanda. Zack Games foi de Holanda. Cristiano Senegal. O Cristiano está com Senegal. Arthur Games Bélgica. Arthur Games Bélgica. A Bélgica está lá atrás, Arthur Games. Mas ela pode se recuperar, hein? É. Ione Abreu Alemanha. Ione Abreu Alemanha. E Tio do Bem Brasil. Tio do Bem Brasil. Lembrando que tem algumas pessoas que o Murilão não colocou ainda na lista. Por exemplo, a Leia. A Leia, que eu já sei qual país ele colocou. Qual seleção ela colocou? Qual foi? Japão. Japão. A Leia está com Japão. E, gente, uma regra. Ó, vocês não podem mudar de seleção. Isso. Não pode. Escolheu aquela e aquela. Não pode mais mudar. É isso aí. E, gente, se você... Ó, vou estar falando aqui rapidinho aqui, ó. Ahn. É... Os países aqui, as seleções que tem. Fala aí. Catar. Catar. Equador. Senegal. Holanda. Inglaterra. Irã. Estados Unidos. País de Gales. Argentina. Arébia Saudita. México. Polônia. França. Austrália. Dinamarca. Tunísia. Espanha. Costa Rica. Alemanha. Japão. Bélgica. Canadá. Marroco. Croácia. Brasil. Sérvia. Suíça. Pamanões. Portugal. Gana. Uruguai. E Coreia Republicana. Aê. São os times que estão aí na luta aí. Que vão lutar aí pelo título mundial de 2022. Quem será que vai levar a taça? Brasil. 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 E, gente, eu tomo... Então, essa vai ser a última Copa. O Neymar, ele falou. Então, vamos na torcida aí, né, gente? É. Mas vai que a gente ganha. A gente ganha. Tem que ganhar, não é possível. Já estamos aí na batalha aí. Já tem uns três... Umas três Copas aí que não ganhamos nada. Temos que... Temos que buscar esse Pinta. É isso? Não, é Exa. Exa. Eu sou uma brasileira nata, hein? Que não sei nem quantos títulos o Brasil tem. Vamos conquistar o Exa, se Deus assim quiser. É. Ok? Bora na batalha que vença o melhor. Lembrando aí, Murilão. Fala aí. Você está fazendo bastante vídeos da Copa aqui, do álbum da figurinha. Por isso, você está um pouco parado aí com os vídeos de... Jogos. Mas logo, logo você estará voltando a fazer vídeos de jogos, correto? Vamos ver se a gente intercala aí uns jogos aí no seu canal. Sim. É porque no momento está corrido, né, Murilão? Temos muito trabalho de escola aí para o Murilão fazer. Inclusive, já vamos indo lá fazer um trabalhinho da escola, né, Murilão? Sim. É isso aí, gente. Gente, então vamos finalizando por aqui, meu cabelinho de arara azul. Está com o cabelo de arara azul. Sabia? Arara azul. Bora? Bora. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, também comenta e compartilha para os seus amigos. Então, tchau! Tchau, tchau! Uhul! 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 Murilão Day!